Vivo sofrendo neste mundo amargurado Tragou comigo a triste dor da solidão Eu já nem tenho mais motivos pra viver A negra sorte só me deu desilusão Eu não consigo esquecer aquela noite Que o destino me fez esta ingratidão Senti no peito a dor mais triste deste mundo Por ter perdido meu papai do coração As minhas lágrimas molharam o meu rosto Naquele instante da mais triste despedida Ao perceber que para sempre eu perdia Aquele homem que sofreu por minha vida E ainda mais para aumentar meu sofrimento Se não bastasse aquele golpe tão fatal Eu sou luçalvo ouvindo órgão na igrejinha Tô tão triste nessa noite de Natal Quando o papai quase sem vida me falou Eu vou pra longe é chegada a minha hora Deus te abençoe filho querido para sempre Fique com Deus nesse momento eu vou embora O meu desgosto era tão grande nesse instante Foi muito triste aquele golpe que eu senti Ajoelhei-me junto de meu pai querido Ajoelhei-me junto de meu pai querido Pedi perdão das vezes que eu lhe ofendi E o outro dia enquanto o sino da capela Tocava triste nesse instante dolorido Então chorando foi pela última vez Eu vi o rosto de meu paizinho querido